Em coração puro, o que é nosso amor que recebeu, que é saudável e temporário, se transforme para nós em remédio eterno. Reza comigo. Aula de Cristo, santificada. Aula de Cristo, salvada. Sangue de Cristo, inerruada. Água do lado de Cristo, purificada. Paixão de Cristo, comportada. Ao bom Jesus, ouvi. Dentre vossas chagas, escondei. Não permitais que eu me separe de vós. Do Espírito maligno, defender. Na hora da minha morte, chamai. E mandai-me ir para vós. Para que o convosco santo vos ouvi. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus vosso e o meu de coração. Fazer o nosso coração. Senhor. Senhor. Ó sagrado coração de Jesus, nós temos um teatro em vós. Ó Jesus, reinai sobre nós. Ó Jesus, reinai sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos e filhos, netos e netos. Reinais Senhor, em todos os nossos corações, agora e para sempre. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Muito obrigada. E aos nossos ministros da Eucaristia. Só que tem uma pessoa que quer dar uma palavrinha para vocês. Eu, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, que é único na minha vida. Se eu me desculpe, se eu me emocionar, porque eu estou muito emotivo. Eu, para que para todos nós, foi uma benção para a minha família e todos vocês que já fazem parte de nossa família. A presença de um santo vivo, que é Pátio Severino. Eu agradeço a Deus e conceda muitos, muitos anos de vida para Ele, que amanhã completa mais uma data festiva. Que Deus te cubra, Pátio Severino, com o seu manto e a sua mãe te cubra também, segurando um manto. E que dê muitos anos de vida. Meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que eu tenho a dizer aqui neste momento. É muita luta e nós chegamos até aqui. Deus me botou essa pérola que foi luta. Dessa pérola, vem dois filhos maravilhosos. E a Aline. E dele dois, gerou mais três santos. Que é duas santas e um santo, para completar as nossas vidas. Pátio Severino, o Senhor bem sabe que para chegar onde nós chegamos, tem de renunciar muitas e muitas coisas que o Senhor sabe. Ai Deus, salva o meu coração como sou de Pai. Eu creio que todos nós aqui, que somos Pai, que busca essa felicidade de chegar 35 anos de casamento, não é fácil. A vida de hoje, como está, vocês todos sabem, é muito picuinha que existe na vida. Mas Deus me deu, disse que eu construísse a minha família em pedra, não em areia. E aqui está o testemunho que Deus nos deu. Eu confio em Deus. Ele sabe todos os meus pensamentos, todas as minhas virtudes, todos os meus defeitos. Mas Deus vai me dar. Eu chego aos 50 anos, para aqui celebrar com todos vocês. E com meus netos já, quem sabe. Quem não é tão pequeno, mas só Deus é quem sabe. Com mais, com meus netos. E a gente não sabe a vida, né? Daqui a 15 anos, o jeito que a evolução do mundo anda, pode acontecer isso. Pátio Severino, eu agradeço de todo o coração, com minha família, a presença do Senhor. Dentro do dia que eu convidei o Senhor, eu fui lá na Serra de Maria, e eu não dormi mais, pensando que Deus é tão maravilhoso para mim. Eu, para mim, eu considero o Senhor como santo vivo. Eu sei a virtude do Senhor, que nós fomos para o Rio do Senhor em vários locais. São Totonho, tivemos em Condado também, que nós somos frutos de lá. E quando o Senhor foi para Condado, para mim, abriu as portas de Condado. O Senhor sabe que aquele era um povo que não tem perspectiva de vida religiosa. E quando o Senhor chegou lá, o Senhor abriu as portas de Deus para aquele povo. É feliz àqueles que conhecem o Senhor. Eu tenho a agradecer a todos vocês aqui. Me desculpe. É que não foi nada programado. É Deus que está me dando que eu agradeço essas palavras. Eu disse a Aline. Aline, não tem nem a tua mãe. Eu quero agradecer a Pátio Severino. E ao Beato que está com ele, que Deus vai encaminhar ele para ser um bom padre também. Agradeço a todos vocês. Novamente, eu vou repetir. Agradeço a Rosa.